Aqui tem cota, vai ficar violento, vai ficar o racismo, vai ser acentuado. Ora, para quem é negro, sempre se sentiu discriminado. ...da morte que é o racismo. Daí nós estamos falando do movimento negro. Então, quando o movimento negro propõe como alternativa de democratizar o país, apresentando essas políticas afirmativas, ele está buscando aí, nesse sentido, amenizar, porque isso apenas não vai resolver o problema, mas amenizar essa violência praticada, produzida por esse sistema de poder, que beneficia um pequeno grupo também racializado, que é a população bré. A pessoa olha atravessada achando que você não tem capacidade, porque esse é o discurso do sexo comum, de dizer que você não tem capacidade, por isso que você está usando das cotas raciais. Então, a gente não está falando sobre capacidade, a gente está falando de oportunidade.